Música Eu avalio que a relação da memória do esporte com os céus é um valor visceral da maior importância para os nossos educandos e educadores porque isso faz com que a preservação da memória motive o aluno inclusive na prática do esporte e o esporte tem sido um instrumento tão importante no processo educacional que a gente precisa investir cada vez mais Então eu acho que tem tudo a ver esse trabalho de memória que está sendo disseminado nos céus através da Daniela do nosso Instituto Relacionais e o Trajano, a Paula, enfim eu acho que é um momento de muita glória, de muita ética e de muita criatividade que nós estamos vivendo nos céus Música 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 Música